A CIDADE NO BRASIL Então eu escrevi uma carta para o presidente e ele me respondeu com esse cartão Meu caro Alexandre, estou muito alegre com a sua carta Venha me visitar como amigo e não tenha receio de se portar como jornalista Isso me encorajou a pedir uma entrevista ao presidente Eu falei com ele e ele me disse que estava disposto a conceder a entrevista Mas isso já faz mais ou menos seis meses Eu imagino que durante seis meses o presidente protelou a entrevista Porque não queria que ela fosse confundida com uma influência no processo sucessório Depois ele me falou que na sua democracia o presidente não tem candidatos e não nomeia o sucessor Presidente, o seu candidato, dizem que no fundo, eu por exemplo recebi uma informação Que no fundo o seu candidato era o Costa Cavalcante No fundo o meu candidato era o que a convenção indicasse Mas o Costa Cavalcante estava entre aqueles que eu preferia que fosse indicado Mas o senhor um dia disse para o Armando Falcão que o Aureliano poderia ser o... Disse Uns dois anos e meio antes da sucessão ele me perguntou na casa do meu filho e disse O Aureliano Chaves é um bom candidato Apenas isso Isso, ele é um bom candidato O senhor não quis indicar ninguém, não quis ter candidato Não quis indicar ninguém propositadamente Eu acho que o presidente não deve indicar ninguém Mas interpretaram esse seu cruzar de braços diante dos candidatos Como que o candidato seria o senhor O senhor seria candidato do senhor mesmo O senhor queria reeleição ou prorrogação ou mandato tampão É, eu estava muito satisfeito com a presidência da república Eu desde o começo dizia que não gostava do poder Então diziam, o presidente que não gosta do poder não pode ser presidente Se eu tivesse dito que gostava do poder, ah, ele é um ambicioso Mas o fato é que eu não gostava mesmo E o Maluf, presidente, também Outra pergunta que fica no ar Que o senhor não teria se importado com a derrota dele Em primeiro lugar Não é que eu não teria me importado com a derrota dele Eu me importei com a derrota do candidato do meu partido Como era casualmente ele, eu me importei Eu preferia que não... Mas o senhor já disse uma vez O Maluf não faz meu gênero Não, não faz meu gênero Com muita gente do meu governo também não faz meu gênero Eu já votei em muita gente que não faz meu gênero Votei em muitos candidatos que absolutamente não eram do meu gênero Mas eram do meu partido Por exemplo, o senhor tinha um candidato que era seu colega de farda, o lote? Fazia meu gênero, eu não votei Votou no que não fazia seu gênero Se eu pudesse, eu teria votado nele Estava muito mais identificado com o que eu aprendi no exército Com meu pai do que com o que os outros diziam Quer dizer, conclusão O Maluf não fazia seu gênero Mas o senhor o apoiou até o fim como candidato do seu partido Como candidato do seu partido É, quando quiseram que eu indicasse um candidato Eu não indico porque não é do temperamento E mesmo que fosse o meu temperamento eu não indico Porque me tiraram o A5 Aliás, eles explicassem o senhor me tirar o A5 Ah, mas eu indiquei O senhor indicou porque eu tinha o A5 Me dava o A5, talvez eu indique Se o senhor tivesse o A5 o senhor faria isso? Não Se o senhor tivesse o A5, o que o senhor faria com ele? Com o A5? Rasgado Felizmente o galho rasgo antes de mim Presidente João Batista de Oliveira Figueiredo O homem imaginou algum dia Que seria presidente da república? Não, nunca imaginei O máximo que eu almejei na vida Foi chegar a ser um Um bom oficial do estado maior do exército E eu acho que eu consegui Mas presidência da república Nunca me passou pela cabeça Como é que o senhor soube que seria presidente? Diziam assim que o senhor já sabia muito antes Foi mesmo no dia que se fala No dia 27 de dezembro? Foi no dia 27 de dezembro de 1978 Na granja do IP Quando o presidente Gayser me chamou Para me comunicar Que se tinha fixado no meu nome E eu nessa oportunidade Eu disse para ele Que eu não seria tão Tão cretino A ponto de dizer a ele Que estava sendo surpreendido Porque já mesmo Os jornais iam falando no meu nome E que portanto eu estava preparado Para um dia Para ter que responder aquela pergunta E já que ele estava fazendo aquela pergunta Eu perguntei para ele Se era uma ordem Ou se era um convite Ele disse não Estou de consultância Então não Eu não quero Mas por que não quer? Porque eu me conheço O senhor não me conhece bem O senhor serve comigo Mas nós nunca tivemos um contato tão íntimo A ponto do senhor dizer Que possa me conhecer bem Eu me conheço E sei que eu não sirvo para isso O meu temperamento E o senhor consulte Meus colegas do exército E eles todos vão coincidir comigo Que eu não sirvo para isso Depois eu não quero Ele tornou a insistir E eu pedi a ele 24 horas Para ele pensar No dia seguinte Ele voltou para mim Conversamos E ele disse É não tem jeito Vai ser você mesmo E o vice foi o senhor que indicou? Depois de terminada essa primeira parte da conversa Ele virou-se para mim E perguntou E o vice? Eu disse Está e o nosso Aureliano Chaves Ele chegou-se muito bem Você quer comunicar? Eu digo não Será que o senhor Me perguntou O senhor comunica para ele? Mas quem citou o nome da Aureliano Chaves Foi eu É esclarece muitas versões aí De quem teria indicado Não Ele não me indicou Não me indicou absolutamente Não me indicou nome nenhum Outra coisa, presidente Que também está no ar O seu relacionamento com Aureliano Chaves Por que que houve o afastamento? Isso é bom perguntar a ele Ele saberia responder? Eu acho que sim E o senhor chegou a ponto assim De antes de assumir a presidência Ou depois de ter assumido Chegou a ponto de ter vontade De desistir, presidente? Não, depois que eu assumi um compromisso Eu jamais desisti de alguma coisa Nunca me passou pela cabeça A desistir de coisa nenhuma E até o fim? E até o fim E a família? A presidência prejudicou a sua família? Prejudicou porque eu fiquei 17 anos em Brasília, né? Não digo que foi a presidência Mas o ter me metido Ou ter me metido nisso Eu fiquei 17 anos afastado Da minha família Meus filhos no Rio e eu aqui Prejudicou, não há dúvida que prejudicou Benéfico não foi Nenhum membro da minha família Saiu ganhando qualquer coisa Pelo contrário Só tiveram aborrecimentos E eu também E nós ficamos afastados deles Vou amenizar um pouco a conversa O senhor sabe que sempre há piada A respeito do presidente da república E dizem que o senhor conhece Todas as piadas a seu respeito Qual é a melhor piada a seu respeito? Eu não conheço todas as piadas Conheço muitas A primeira que me contaram Foi a do sapato aquela Do Gais, né? O presidente Gais Antes de me escolher Foi com um companheiro Mas você vai escolher o Figueiredo? O Figueiredo tem um temperamento meio doido O Figueiredo é meio maluco Por que que você não se fixa Num outro elemento? De que o Gais, então Aconselhado por esse companheiro Teria consultado um psicanalista Faz uma experiência Vai lá e diz O psicanalista que quer ver as reações Como é que um presidente Entra e sai do poder Faz uma experiência com o senhor E depois faz uma com o Figueiredo E o Gais aceitou Chegou lá e o psicanalista Perguntou pra ele Presidente Qual é o objeto Normalmente É quadrado Mas pode ser redondo Pode ter quatro pés Pode ser seis Serve pra gente Reunir em torno Pra fazer refeições Ou pra conversar Enfim Tem uma porção de utilidades Não sei o que Ele pensou Ele disse É uma mesa Ele disse Ah muito bem Isso está Perfeitamente E qual é o objeto Que todo mundo usa Geralmente Pra não andar com o pé no chão Todo mundo usa E o Gais Naquela precisão dele De gostar das coisas precisas Perguntou Se tinha cadarço Ou não tinha cadarço Pode ter cadarço Ou pode não ter cadarço Então ele disse Se tiver sapato Ele disse Sabe muito bem O senhor está Perfeitamente bem Depois de cinco anos De governo Aí quando eu entrei Me fizeram essa pergunta O Gais me contou Olha Vamos perguntar Isso assim Perguntaram Isso assim Vai prevenir E a primeira pergunta E a primeira pergunta Que me fizeram Foi essa Dos sapatos Também E eu então perguntei Tem cadarço O camarada Não pode ter cadarço Se não tem cadarço Então eu disse Ah então é o mocacinho Se não tem cadarço É o mocacinho Foi essa a primeira Que me contaram Aliás eu contei pra ele Mas o que eu achei Mais graça É que É que diziam Que desde o começo Que eu não cumpri A nada Do que estava prometendo Agora eu estou achando Mais graça ainda Dessa Agora você não quer Que olhem pra trás Pra ver se o senhor Cumpriu ou não É o povo que julga Se eu cumpri ou não Eu tenho a consciência Tranquila De que cumpri O senhor entrou No mundo político Saiu do quartel E entrou no mundo político Isso foi um Foi um choque Pro senhor Foi porque eu pensei Que eu pudesse agir Fora do quartel Como eu agia Dentro do quartel Aí é que eu me dei Mal A massa Era completamente diferente A gente Com quem eu ia lidar Era completamente diferente O tipo de reação No quartel Só se falava Em Comprei dever Em bandeira Defender o estado Viva a pátria Era o dia inteiro isso E aqui fora Só havia interesse particular A última coisa Que eu ouvia falar Era em Brasil A ponto de eu perguntar Uma vez A um determinado Político E o Brasil Diz a hora Presidente Vou pensar melhor Absolutamente É pra abrir É pra abrir mesmo E quem quiser Que não abre Eu prendo Eu arrebento Mas no episódio Do Rio Centro Houve quem esperasse Que o senhor Prendesse e arrebentasse A quem? Foi fácil O senhor Fez o projeto Saiu tranquilo Não teve resistências Não Não foi fácil Só foi fácil Por causa da compreensão Dos companheiros Das forças armadas Que apoiaram E acharam Que estava na hora Da revolução Provar Que de fato Queria democracia E nesse aspecto Todos me ajudaram Volta de Brizola Foi tratado E foi considerado Como Palatável O Brizola? É O Brizola Desde o começo Quando o repórter Me perguntou Eu achei até Um desapuro A pergunta Que ele me fez Se o Brizola Ganhar leva Agora Estamos aqui Brincando De eleição Se o Brizola Não fosse eleito Eu não teria Dado anistia Para ele Aliás Como era a proposta Do MDB Proposta do MDB Eles não voltariam Voltariam Não poderiam ser eleitos Não poderiam ser eleitos Aliás Uma pergunta semelhante Foi no No dia da sua posse Perguntaram Para o senhor Mas o senhor Vai mesmo Fazer desse país Uma democracia E eu brincando Diz Eu prendo E arrebento Não sei o que lá Está aí o presidente Que nós elezemos Prenda e arrebenta Mas o senhor Diz prendo E arrebento E no episódio Do Rio Centro Enfim O senhor Fez essa democracia Está aí Chegamos a eleição O senhor não precisou Prender nem arrebentar Mas no episódio Do Rio Centro Houve quem esperasse Que o senhor Prendesse e arrebentasse A quem? Aos Aos autores Mas quais foram os autores? A justiça me disse Que as foram os autores Estava só no regime constitucional Não tinha AI-5 na mão Fiquei esperando que a justiça falasse Se eu passasse por cima da justiça Aí sim Poderíamos dizer Que era um regime Descricionário Mas todo mundo queria Que eu fizesse isso Talvez seja Seja até um O uso do cachimbo Deixar a boca à toa Todo mundo esperava Que o senhor Adotasse uma atitude De AI-5 Pois é O senhor precisou Decretar medidas De emergência Que estão na Constituição E o general Newton Cruz Foi o executor Dessas medidas O senhor acha Que ele agiu bem Ao executar Essas medidas? Agiu muito bem Agora todo mundo se queixa Do exagero do Nilo Mas se naquela época Não tivesse sido Executadas medidas De emergência Eles tinham executado A marcha sobre Brasília E haveria pressão Seu Congresso E mesmo com medidas De emergência Você se lembra Como é que foi a votação É E agora o general Newton Cruz Foi tirado do comando Militar do Paraná Ele foi punido? Não Ele foi promovido Ele foi Subchefe de um departamento Que é o que cabe O posto dele Como general de divisão E nem eu permitiria Que ele fosse punido Porque não cometeu Transgressão nenhuma O senhor Durante uma parte Do governo Saiu uma versão Que o senhor teria comentado Com algum íntimo Diz assim Olha Se me incomodarem muito Eu chamo o Pires E largo isso tudo O senhor Não De fato De uma reunião Com alguns ministros Eles começaram A tocar em assuntos Que estavam me desgostando Já há tempos E insistiram no assunto E eu brincando com eles Disse Olha Se insistiram nesse assunto Eu chamo o Pires E vou embora E eles caíram na gargalhada Mas isso foi em ar de brincadeira E foi uma vez só E aí generalizou-se De que eu chamaria o Pires Mesmo porque Nunca deveria chamar o Pires Se eu tivesse que ir embora Teria quem chamar a Constituição Diz quem é Que teria que ser chamado Vice-presidente A bastão é brigadeira minha Presidente Por falar e chamar o Pires A Veja publicou Na semana Na outra semana Uma versão De que No segundo semestre Do ano passado Teria estado Na eminência De haver um golpe militar O senhor leu Essa versão O que o senhor acha Li depois de me chamar A atenção E achei muita graça Porque Eu nunca Estive na eminência De dar um golpe Sempre que Houve possibilidade De alguma coisa Eu entrei e valeu Jamais passou Pela cabeça Do general Pires Aquilo ali Foi a maior história De ficção Que eu já li na minha vida Tem ali Algumas meias verdades E alguns assuntos Que nós possamos Ter discutido Mas na reunião Preliminar Com os ministros Com os candidatos Com os presidenciáveis Eu discuti Com os ministros Militares E um dos assuntos Foi esse As hipóteses Possíveis E essa hipótese Foi completamente Riscada Eu tenho aí A cópia do documento Eu redigi E todos eles Assinaram o documento Não é absolutamente Verdade Que está ali E a imprensa Presidente O que o senhor acha Do trabalho Da imprensa O trabalho Da imprensa No meu governo Vai trabalhar Contra mim Contra o meu governo Que tudo que se saia Na imprensa Ou saia truncado Ou saia a minha verdade Ou então era inventado A ponto de um dia Eu chamar um determinado Editor que foi lá Me pediu Um determinado dinheiro Para a revista dele Para o jornal dele Eu peguei assim Só nessa reportagem Tem onze mentiras Onze mentiras Que eu constato Que foram comigo Por exemplo Quando saem versões De conversas Aqui de dentro O senhor se encontra Com o político E sai versão De conversa Algumas vezes Os políticos Ouvem Elas estão aqui em casa Ouvem e contam Tem alguma coisa De verdade Outras vezes Não tem absolutamente De verdade Nenhuma Como é que o senhor Quer dizer O senhor fica meio Sem ter meios Não, às vezes Não pode agradecer O político A veracidade Com que ele contou A conversa Já muitas vezes Aconteceu isso A fidelidade Com que ele Repetiu Quando eu me expressei Ontem A respeito do comício Foi um pensamento Meu Foi uma Eu Foi uma colocação Má minha Eu não me sub-expressar Eu desejo Fazer uma Redificação O senhor afinal Disse ou não disse Para o franciscato Que o senhor queria Estar no comício Das diretas No Rio de Janeiro Nesses últimos Seis anos Muitas perguntas Ficaram no ar Sem resposta Eu trouxe essas perguntas Aqui para a residência Do Torto Para fazê-las Ao presidente Presidente Eu vou começar Por um episódio Lá da Espanha O senhor afinal Disse ou não disse Para o franciscato Que o senhor queria Estar no comício Das diretas No Rio de Janeiro Não, não disse Jamais disse a ele Chamei imediatamente O franciscato E pedia a ele Para desmentir A carne e verdade Que ele havia dito Que eu entendi Que ele disse Para querer me beneficiar E o coitado franciscato Ao desmentir Foi infeliz Dizendo que tinha Se traído Que tinha ouvido Alguma vez Eu dizer isso Eu nunca disse isso a ele Que teria cometido A inconfidência Mas o senhor Realmente não disse Não, absolutamente Nunca disse Outra coisa Que ficou no ar Um dia A única coisa Que eu disse Foi na Entrevista Que eu dei na África Quando começaram A me perguntar Na entrada Da casa Que eu estava Esperado Presidente E as eleições Diretas Eu comecei A entrevista Assim Jamais Passou Pela minha cabeça A fazer A eleição direta Agora No entretanto Se o partido Assim decidir O congresso Decidir Eu como homem De partido Tenho que me submeter Afinal Todos nós Somos pelas diretas Eles começaram Aqui no Brasil A notícia Chegou aqui no Brasil O presidente Está de acordo Com as diretas Está de acordo Mas não para Mas naquele momento Não Tanto que o senhor Depois propôs Para 88 Propôs para 88 E justamente Eu não estava de acordo Porque não eram Essas regras do jogo E toda a imprensa Brasileira Acusava o regime De estar sempre mudando As regras do jogo Então vamos com elas Até o fim As regras do jogo Foram até o fim E ganhou o candidato Da oposição O senhor lamenta isso? Lamento Que eu preferi Que tivesse ganho Do meu partido Se fosse ele quem fosse Mas um dia O senhor estava Com o candidato Do seu partido E essa é outra Pergunta que ficou No ar O senhor estava Com o Paulo Maluf No seu gabinete E os fotógrafos Contam que ouviram O senhor Ouviram o Maluf Dizendo Sorria presidente E o senhor teria Respondido para o Maluf Eu não sorrio A casa é minha Aqui eu faço a cara Que eu quiser É que eles ouviram mal Então deturparam o que eu disse De fato o Maluf Perguntou Sorria presidente Eu disse Eu não posso sorrir Porque a cara É essa que eu tenho E eu não posso mudar Então confundiram Cara com cara Eu admito Tenha sido E admito Tenha sido Um ou dois fotógrafos Só que eu vi Presidente Um episódio Lá do início Antes do seu início De governo Aquela versão Do cheiro do povo E o cheiro do cavalo Agora depois De seis anos Eu volto a perguntar Para o senhor O senhor gosta mais Do cheiro do povo Ou do cheiro do cavalo Olha Aquilo só pode ter sido Ou uma maldade Do jornalista Que ouviu O que eu disse Porque ele me fez a pergunta E eu bati no ombro dele Olhei para a cara dele E disseram Aqui meu filho Eu gosto mais Do cheiro do cavalo Você tem razão Para não dizer outra coisa Que eu devia ter dito E ele maldosamente Compreendeu Mas foi discutir Com um outro Que eu soube Se devia ou não publicar Mas já que você Me fez essa pergunta Seria uma imbecilidade De mim A toda prova Eu ter dito Que gostaria mais Do cheiro do cavalo Mas agora No momento Eu digo que eu não gosto Do cheiro dele De quem fez a pergunta De quem fez a pergunta Não gosto Como é que o senhor Recebia essas críticas As pessoas que o cercam No palácio Nunca só negaram Do senhor as críticas Não Nunca só negaram Até pelo contrário Alguns exageravam Até nas críticas O SNI Sempre me informou Muito bem E os companheiros Também sempre me informaram Muito bem Eu recebia Com naturalidade E às vezes Até com uma ponta De ironia Porque criticando a mim Estavam criticando Vários companheiros Que estavam do lado de lá E que tiraram Vários cursos comigo Mas há alguma crítica Que o senhor chegou A verificar Para ver se era Verdade Ou não O senhor já Não As críticas Que fizeram Eu tomei todas Como coisa De humorismo Nunca tomei Como verdade Porque não era Verdade mesmo Presidente Presidente O SNI Sempre informou Bem o senhor Porque o senhor Já foi chefe Do SNI Dizem que O SNI Fica criando Comploso Levando informação Do presidente O senhor acha Que sempre foi Houve Houve informação Fiel Precisa Do SNI Para o senhor O SNI Tinha informação Tão precisa Que quando o ministro Vinha tratar do assunto Eu sabia mais do assunto Do que ele E fazia uma pergunta Às vezes Que desmontava Todo Quer dizer O ministro Vinha fazer uma proposta Para o senhor Sobre energia nuclear Por exemplo O senhor já estava Sabendo de tudo Eu já tinha recebido Uns 15 dias antes Um docente Sobre energia nuclear O senhor Quando o chefe Do SNI Corre Corria A versão De que o senhor Teria livrado Alguns jovens Que estavam sendo acusados O senhor Agiu para Libertá-los Aconteceu isso? Para libertá-los não Para que eles pudessem Trabalhar Porque eles estavam Fichados na SNI Não tinha culpa nenhuma E quem fichou Fichou por maldade Alguns tinham alguma culpa Mas não era culpa A ponto de eliminá-los Alguns até Eu empreguei lá mesmo Qual foi a maior tristeza Que o senhor teve Nesses 6 anos? Eu ter constatado Que alguns homens Que eu pensava Que fossem alguma coisa Eram completamente diferentes O senhor não gostaria De citar o nome Desses homens? Não Porque um dicionário Era capaz de nunca Ver todos os nomes deles E a maior alegria Presidente? A maior alegria Foi não ter conhecido Antes Algumas pessoas Que eu poderia ter conhecido Peço o senhor poderia citar? E ter conversado Com o presidente Gays Depois de tanto tempo Em que diziam Que nós estávamos brigados Em que eu convidei Para almoçar E ele veio e conversamos Durante 3 horas Faz um mês isso Mais ou menos? Faz mais tempo Qual foi o tema Da conversa, presidente? Foi a sucessão presidencial Porque eu senti Que ele tinha opinião E eu tinha outra Mas saímos bons amigos Ele do lado de lá E eu do lado de cá Ele continua a relação Eu espero que sim Eu não tenho nada contra ele Eu gosto muito dele O senhor me contou Sobre o Darcy Jardim de Matos O senhor me falou assim É desse tipo de homem Que eu Esses são os homens Que eu admiro O senhor o convidou Para conspirar Antes de 64 Ele disse Eu não entro em conspiração Mas vou estar ao seu lado Ele e meu irmão Diogo E foram os dois primeiros Que se apresentaram E nunca conspiraram Mas é depois Aí onde eu queria chegar É o seguinte Depois desses seis anos Eu vejo aí Na votação Do presidente da república No colégio eleitoral A primeira vez Que seu nome foi lembrado No plenário Foi por um ex-caçado Jorge Caroni Que agradeceu O senhor pela anistia Como é que O senhor Depois desses seis anos Como é que o senhor Analisa o coração Dos homens As pessoas Que o senhor conheceu Como qualquer homem De bom senso Qualquer homem De bem Poderia analisar Por que que eu poderia esperar Eu não Por que eu poderia esperar isso Devo isso aí O senhor imagina agora Que o senhor está Passando a faixa Para o tanqueiro Do que que passa No seu pensamento A declaração De um ortopedista Do Rio de Janeiro Dizendo que não gostaria De ser seu médico Porque o senhor É um paciente Muito indisciplinado O senhor Causou problemas Para o doutor Newton Presidente? Ah só o doutor Newton Que pode responder isso Eu não sei Agora que ele é um chato É Como é que o senhor Está hoje Física e espiritualmente? Olha Físicamente Eu não estou muito bem Porque ainda estou Com a perna meio boba Mas espiritualmente Estou muito bem Estou com a consciência Tranquila Fiz o que eu Achava que poderia Ter feito Não fiz o que eu Achava que não Deveria ter feito Acho que estou muito bem E contente Porque falta pouco tempo O senhor já calculou Hoje quantos dias falta? Eu tenho uma tabela Lá nas bares Eu não fui lá Nas bares hoje Faltou um oito com vinte e oito de fevereiro São trinta e seis São quinze Quarenta e seis Cinquenta e um dias O senhor está contando mesmo Os dias que faltam? Ah, estou Todo dia lá Eu vou lá nas bares Quando eu vou lá Eu corto Mas o senhor foi à ONU O senhor esteve no México Como é que foi Nesses dois últimos anos O senhor parece que defendeu Um ponto de vista Que foi vitorioso Eu comecei inicialmente Procurando congregar Todos os países sul-americanos Em torno de uma ideia De uma fala só No sentido daquelas partes comuns De política externa Consegui E depois fui à ONU Para, vamos dizer Uma fala de alerta Mas, infelizmente Essa alerta só começou a ter resultados Agora com a União de Cartagena Quando eu senti que, de fato Os países desenvolvidos Começaram a se preocupar Mas, nesse ponto O doutor Tancredo Neves tem razão Dinheiro se paga com dinheiro Então ele tem que arranjar dinheiro Para pagar O senhor sempre pagou a dívida com dinheiro? Sempre paguei dívida com dinheiro Não paguei com a miséria do povo Não paguei com dinheiro mesmo E eu espero que ele consiga isso também Presidente, o governo Tancredo Neves O que o senhor espera Do governo Tancredo Neves? Eu não espero do governo dele Eu espero que ele seja Um pouco mais de sorte do que eu Do que eu tive E que no final do governo dele O povo faça mais justiça a ele Do que fez a mim Mas agora no final do seu governo Até a oposição está Está fazendo justiça O senhor foi lá no Palácio O Hério Garcia O José Richa O Iris Rezende Estão convidando o senhor Para homenagens, comissos O senhor vai nesses comissos? Não O senhor não vai mesmo Nem de lá do cá Nem do lado de lá Mas fico muito honrado Com o convite que eles me fizeram Muito agradecido Sinal que alguém reconheceu Que nem tudo que eu fiz foi ruim O senhor agora Lá no sítio do Dragão O senhor vai estar tranquilo Se alguém aparecer lá Para falar em política Pedir conselho Pedir que o senhor volte Eu volto para quê? Ser candidato a senador Alguma coisa assim Eu acho que não vai aparecer ninguém E se aparecer? Duvido A gente me conhece A partir do dia 15 de março Eu não soube certas restrições Que o cargo impõe O senhor não precisa se conter Não precisa me conter O senhor me contou Certas coisas Que a gente não Não pode revelar Que realmente O senhor tinha boas razões Para não se conter E se contêve Tanto que tenho medo De não poder me conter Depois do dia 15 No dia que o senhor Estiver passando a faixa Para o Tancredo No dia 15 de março O senhor imagina agora Que o senhor está passando A faixa para o Tancredo O que é que passa No seu pensamento? Vou ter pena dele Tenho a pena danada dele Por que, presidente? Ele vai passar pelo que eu passei O senhor não acha Que ele está com mais opinião pública Dando força para ele? Está, está com Esse é que é o perigo justamente É que ele está com o apoio Da opinião pública Está com todo mundo Esperançoso Que ele possa fazer milagre Mas ele já disse Que não vai fazer milagre Porque ele é um homem inteligente E sabe que não pode Ele esteve aqui Conversando com o senhor? Esteve, ele jantou comigo aqui uma vez Há uns dois ou três anos atrás E esteve no palácio outro dia Esteve no hospital me visitando E várias vezes Encontrei com ele Em solenidade Em Minas, aqui mesmo Essa passagem de serviço O senhor já abriu Ele já está de certa forma Sendo ouvido? Já, eu disse a ele Que tinha todos os órgãos Do governo à disposição Que ele me dissesse Eu mesmo estaria à disposição dele Para qualquer coisa Inclusive nessa questão De fechamento Da renegociação da dívida Não, isso nós não tocamos Agora, apenas disse a ele Que iria ser difícil Porque se dependesse Do governo americano Muito bem Mas não depende Do governo americano Depende dos banqueiros americanos Presidente, hoje Se o senhor olhar para trás Nesses seis anos E na hipótese Que eu acho que para o senhor Seria uma péssima hipótese Se o senhor tivesse que Assumir a presidência da república Que coisas que o senhor fez Que não faria E que coisas que o senhor Deixou de fazer Que faria Coisas, fatos É, atos Ações de governo Alguns fatos aí Alguns atos e fatos Talvez eu não tivesse feito Não deram certo Outros que eu não fiz Talvez eu tivesse feito Talvez dessem certo Agora uma coisa Que eu acho que faria É, não faria Novas relações Relações pessoais Eu queria ficar com os amigos Que eu já conhecia Há 50 anos Eu fui muito infeliz Com as relações Novas que eu fiz Elas o surpreenderam Desagradavelmente Teria sido O senhor me desculpe Teria sido ingenuidade Política sua Ou esperteza política deles Ou as duas coisas Ou Um julgamento Demasiado severo A respeito da minha inteligência O senhor ficou muito magoado Com isso, né Com algumas Alguns enganos A respeito de pessoas Que o senhor teve Ao longo desses anos Fiquei Fiquei magoado E fiquei surpreendido Com alguns Eu não fiquei magoado Porque eu já esperava Com outros Eu fiquei magoado Porque eu não esperava Porque ele sabe Que nunca poderia esperar Isso de mim E a prova disso É que até hoje Tentam falar comigo Presidente, agora Os brasileiros que estão apoiando O Tancredo Então, desejar que eles Tenham razão E que o Tancredo O Dr. Tancredo Consiga fazer um governo Bom pra eles E que eles tenham Consigo O Dr. Tancredo Consiga dar a eles O que eu não consegui E desejar felicidade Pra eles E que me esqueçam Aliás, eu pedi isso Desde o começo Se lembra? Mas eu acho que Eu tenho a impressão Que a história Não vai esquecer Certas coisas Presidente Anistia Por exemplo Em primeiro lugar E acesso A democracia Que está aí Pode ser Que eu não esqueça Mas eu preferia Que esquecesse Pra você viver Tranquilo Lá no Sítio do Dragão É E que não me venham Conversar mais Sobre política Que aí eu abro Meu arquivo Só tem cartas E papéis guardados Muitos Ô presidente Muito obrigado ao senhor Obrigado Obrigado a você também Obrigado a vocês